A ideia é fazer uma sessão toe-up, é usar o kite como paraquedas e o uso de uma mota de água vai começar a elevar até 80 metros de altura aqui na Nazarete. E queres saber que 80 metros vais passar o farol? Pronto, se não preciso, passa-se o farol. Pronto, se não quiser.